Aqui em São Paulo, é o Marcel Oveste, que vem de Devimon, e o Paulo Gomes, que vem de Angimon, Digimon. Não precisa de fumaça. Os Digimons estão em perigo e são uma pessoa para te salvar. Os Digimons estão em perigo e são uma pessoa para te salvar. Oh, não! Onde está este maldito alfeitor? Digamos como os outros poderes maulétricos, trazendo frentes com uma atividade ao máximo. Então é você que tem que virar. Isso é muito fácil. Que poderzinho o quê? Atirando? Aqui é Corinthians, o negócio é na barra! Atirando e Atirando e Atirando! Atirando e Atirando e Atirando! Atirando e Atirando Vai para a estrada! Você é o tipo de gente escrota e sem personalidade, E não sabe muito bem o caminho que tá seguindo, que tá indo, onde tem gente. É assim! Eu não sou assim! É assim! Não sou, não sou, não sou, não sou! É assim! Quer ver? O fã de Pokémon que se presta e tem que odiar o Digimon. Porque Pokémon, olha, pra mim, quem gostava de Digimon, cresceu e dançou Reboleixo no carnaval. É tipo de gente escrota que não tem personalidade. Não sabe muito bem o caminho que tá seguindo e vai indo onde tem gente. Muito elegante! Eu também não é elegante. Ahá! Agora entendi qual é a pegada. Então somos um protótipo de Pokémon. Então beleza! Eu vou te derrotar! Vai, menina pastoreira! Maravilhoso! Você é esse! Seu forte! Vai na eternidade! E fim de finalizar! Oh não! Eu não tenho saída! Eu escolho o Satanás! Satanás! Minha casa, Satanás! Tem um irmão, chega! Nós somos amigos! Você lembra como nós nos divertimos com Angélica? Ah, Angélica! Que saudade! É! Mas isso agora não importa! O mundo é um lugar pequeno para nós dois! Eu que ia ter que usar isso! Acabe com ele! Príncipe das Trevas! Príncipe das Trevas! Não! Por favor! Eu empurro! Agora conte as do ex-Zá! Vai! Todo mundo cantando! Saia, Gabeta! Vai! Gabela! Gabeta vai saindo, vai saindo de você! Gabeta vai saindo! Vai saindo, vai saindo, vai saindo de você! Vamos lá!